E aí, eu vou fazer um teste muito doido aqui, muito irresponsável. Aqui tem um para-presso de carro jogado no lixo. E aqui nesse canivete harness conche tem um quebra-vidro. Tô sem nenhum equipamento de proteção, mas eu quero fazer só uma marquinha pra testar o canivete. Isso aí que tem que bater assim no cantinho. Mas ó, tá fofo, vai acontecer muito. Não sei, acho que vai acontecer nada. Ó, pouca força que eu usei. Tá bem fofo. Tudo quebrado mesmo. Funciona. Tá aprovado. Tchau. 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 Obrigado.